. E pela passagem do Torreca, durante a vez de três anos, se acolheram o candidato nosso, através do nosso líder, adoram a história diretiva, voltaram para receber o meu irmão através do nosso INSS. História diretiva, a rua para fora de um reino muito pouco. Fomentamente, quem está no estádio preto foi desesperado, não era um prazer. Além de se ver o Fultonés, o resultado negativo, empate, e, esta vez, uma equipe da Rio-Payanense, não teve uma avaliação após o término importante, confiou o Fulton. E também, eu me disse em Cabrinho, um dia do Bolírio, enfrentar o síndrome negro, e, novamente, a estrela do clínico, para São Rospite, para começar com uma passão de entrada do documento, dos novos, lá, o acordo do treinador, que se derrubou a sua terra, um grande prazo, e, novamente, as técnicas dos portugueses, com os valores europeuenses, que, no seu turno, tem a idade dos bolírios, e um pouco de solos, com o Dr. César, que, na perfeita, se quer no chão, com o bloco, de um milhão, com o arreno, e, novamente, o césar, no ano e-se. O Brasil, todo pelo campo, empate, para empatar, sem os últimos jogos, aspirando o leito, não vai ser uma brutalidade, que, com o seu sistema, o césar, o objetivo, aconselhado de Patrícia, no outro, a propuseram, perfeita, e, sai, das roisbouro, e, junto, da sua divina de copo, a rota da fonte, o�ino. E, o técnico, até o fonte, a raizinha, agradecido a gremer, que ele tepsiu, Boa garoto, obrigado pela força, levou a estrear com o preserito. Alexanado, cantou para ele, pelo contrário. Mas o gol que nos pede viu aos 29 minutos foi na rua Patrícia. Conheço o ritmo do chargante Carlos Roberto, sobre o resalto entre sua cabeça. Dois a um. A organização primeiro lhe mostrou isso bem que eu desculpe. Estava tendo um moço. Mas depois mudou uma ideia. Eu vou publicar. Um tiro. Mas com os programas, estamos abertos. O empate no Brasil quase veio no primeiro etapa. As conversas do técnico, as armas pede dentro do meu trabalho, não entrou muito para ver o resultado do resultado. No segundo minuto, o barulhão que ele rodou dentro da raia. A mudança, a mudança dos senhores, não era ameaça. Ele cresceu no alto. Então, ele, mirando, nos vemos, o barulhão que nós estávamos lá de uma coisa, os senhores, não era ameaça. Ele criou a memoria, o furo igual a uma caixada. Empolgar todo o princípio de que o posto, o português pode aclarar. E o portanto, em outros lugares, tem muitas distâncias para o E. Reiki. Todo o país, a palavra que apareceu no banheiro, e nada para fechar. É uma doença. 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 Para o Zé Luiz, e desagradável. O jogador negro, armsamado, tentou um nopear com a dática. Lá, se o baixinho, não fez o Juninho que a tele tentou de empatar, os parceiros, em nove de 15 de tempo. Mas, antes, o arco do Alemaninária, teve o pelo, Jornal, o Campeiro e Paulão. Em dúvida, ele resolveu o curso, tão persistente. No caso, em 2021, não serve o poder do povo, desde o país da pesquisa. Realidade tem a potência com os morreros, mas, dentro do campo, não foram mesmos os lágrimas. No caso de que essa ideia de ação nos pede, nas empresas, não pertencem também a empresas. No planeta Brasil, não conheceu muito pela classificação. Na maioria, as críticas da quebrancada foram inevitáveis. O lançador conquistou contra a direção? Então, eu quero sempre, eu posso ir nos aviando. é consequência de segurança e segurança legal e gravar a informação que pode continuar em relação a todos os outros. A do Nicko, enfim, é muito obrigado ao Diego começar a dar uma tarefa, que é um plano que me ajudou a entender que a gente não tem que estar em uma tarefa. A data da rede que não precisa mudar de alvos, sabe quando precisa de uma situação no ponto de vista, eu estou disponível por um 020,000 que tem 10,000 coitadores de 15,000, sem o número de balanços, guardando o contato em 24,00, ou de 30,000 a mais, A advogação do Fultão, Jornal de 2022, em Valência da Maria do Quinto, com 22, no Paraná-se, uma sexta clotação fechada na Zona de Fascação do Pente, na matéria, pelo décimo, com 19, na mudança, no 14 de julho, no Paraná, o Recreio, com 16 pontos, e a segunda posição, para o Paraná de Feliz Ferreira, com 14.3. O Paraná-se, por conosco, através do PNC, Leonardo Moura, trazendo para a gente, para o nosso, e nos agrega, em tempo, e a desculpa da vitória, a gente adaptar pela comunidade semelha, a possibilidade de essa segunda fase não permitirá, precisamos, em franquias, várias maneiras, o resultado que ele foi estudado, com as outras pessoas, quando a história está na natureza diferente. Agora, para a pena, aposentadoria, excelente a colocação, a razão arbitrária da, para aceitar esse discurso, realmente, eu entendi, é um impedimento, os dois pontos que foram colocados, de uma forma correta, o Brasil, no Paraná de Feliz Ferreira, e imprudentes, e franquias, e o Adal, conseguiu votar, e jogadores, foi o povo, dois meses, separados, os dias do antes, e o Brasil, foi uma companhia, a trajetória, a forma, contra o Brasil, uma intervenção, com o atacante, a equipe do Paraná de Feliz, o Brasil, tem bastante sistemático, tem a gente, até temporário, a defesa do Brasil, está comprometendo, está pagando, e aí, os dias, os dias, os dias, os dias, os dias são feitos, com muito lembro, metade do sistema defensivo, quando eu vou na casa, eles vão dar oportunidades, para o talento, só lembra, os da gente, só assim, o que é que é que é, mas, enquanto não sofreram ovos, eles vão poder ter, e isso era bastante elevado, pela condição, pela condição técnica, para continuar, os defeitos que a defesa do Brasil estava tendo, mesmo que não sofreram ovos, pela boa oportunidade, e, quando eu vou na casa, os da gente, são um dos desafios, um pouco muito forte, os da acidade, são um dos conceitos que, quando eu estou apariçando, uma porra, são um dos indagas, mas não podem, e não são incidíveis. Eu vou dizer que a Moura, eu vou olhar no domingo, tudo, eu vou olhar no domingo, tudo, eu vou olhar no domingo, o estado do estado do Sérgio, na equipe, do Rosé, grande, que se sabe, pelo marinho, fazendo as letras, com a filha da Vagre, sabe, e a perguntativa, a vitória do Brasil, lá, Entrada no fogo e a razão de descanso. É a nossa postura, como eu quero que se encerra, eu não posso indicar um abraço aqui para mim, querida Soberta. Uma tentação de fazer, que estamos acompanhando no final. Eu sou muito cliente, então, um abraço para ti. Um abraço. Não, 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 não. Eu sou da Soberta, que está em boa. O grande abraço. É uma receita de direitos de sistema de cargar, tanto no meu mar, que está em tomadas, é, para que a família não vai exercitar, e para que há, eu não posso dizer que vai ganhar uma parada. melhoria, que você não heißt, evite ou viagem transporte de地方 e tal, e para que se apoiar as doutoras, evoluindo muito todas elas, ela será abntから, e para que você, vamos formatar com as guardas, e para que os atores respostas, vá calcular muito tempo no processo de trabalho, vão ter 18 anos, querem que fizessem não estar好了. Na nãoixa hora do Steffeld, vem que mantém um banco de pessoas, que não consigam de estarmos no Brasil para impedir entender uma lista do alto. É só para, ...